Esta noite Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Esta noite Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer A quem tanto lhe quis Fim de ti, meu amor infeliz Esta noite Eu queria morrer Perdão Quantas vezes por mim Olha que voz Quanto pranto por mim derramar Chega Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite Da minha agonia É a noite Da minha tristeza Por isso eu quero morrer Meu amigo Estênio Ô maestro Eu estou pensando aqui o seguinte Na semana que vem Na terça-feira Nós vamos ter o programa ao vivo E vamos fazer uma gravação à tarde Que vai ser o especial de Natal Então Acho que vai ser 5 horas a gravação Vamos gravar E fazer a noite de bolero com o Estênio O Estênio vem e a gente faz o programa gravado Combinado Estênio Está certo? Tem que o padre E o maestro paga para você Está certo o cachê? Eu vou fazer um pix já para eles aqui Já pronto 210 Este telefone Está exclusivo para você ligar Está bom, está bom, está bom Deixa eu aproveitar a oportunidade Para falar da minha viagem Primeiro para falar sobre Você que gosta de escrever para o padre Alessandro Campos Escreva para mim Qual que é o endereço Estênio, por favor Vou usar o telão aqui Por gentileza Só um minutinho Bota aqui O endereço diretor aqui Para você que quer escrever para mim É só você escrever Padre Alessandro Campos O endereço é a caixa postal 394 O CEP é 08710971 Hoje das Cruzes São Paulo Toda semana eu vou no Correio Para buscar os presentes As cartas O dinheiro que vocês me mandam E agora não tem perigo mais Da minha banda e da produção me roubarem Porque antes vinha para cá Banda e produção roubava tudo Eles abriam os envelopes Quando tinha dinheiro Eles pegavam e jogavam fora Agora não tem mais como fazer isso Né maestro? Então É só você mandar para esse endereço Você pode mandar tudo Pode mandar tudo que você quiser Pode mandar a escritura da sua fazenda Da sua casa Do seu apartamento Manda para esse endereço aqui Padre Alessandro Campos Caixa postal 394 CEP 08710971 Hoje das Cruzes São Paulo Pode mandar o cheque Eu deposito na conta É bom cruzar o cheque Para não ter problema Tá certo? Não é isso? Estênio Então E a outra coisa é o seguinte Para você viajar comigo Para a Terra Santa O ano que vem Nós vamos em março Para a Terra Santa E para o Egito Solta o VT diretor Para todo mundo Para saber o que vai acontecer Venha viver momentos De muita fé Cultura e lazer Comigo Padre Alessandro Campos E um retiro espiritual Pela Terra Santa Vamos iniciar Seguindo os passos De Moisés Pelo Egito Iremos conhecer As histórias Dos antigos faraós Visitando o incrível Parque das Pirâmides E histórico Museu Egípcio Do Cairo Também conheceremos A Gruta da Sagrada Família Que serviu de abrigo Para Maria José E Jesus A Fortaleza De Saladino E o Mercado Árabe do Cairo Depois iniciaremos A Rota Da Peregrinação Do Êxodo Conheceremos O Mar Vermelho A Fonte Das Águas Amargas E chegaremos A região De Santa Catarina Onde se encontra O Monte Sinai Local onde Deus disse a Moisés Tire as sandálias De teus pés Pois a terra Em que estás pisando É terra santa E aos pés Do Monte Sinai Iremos celebrar Uma missa Inesquecível Em seguida Partiremos Em direção A Israel Onde iremos Caminhar Pelos caminhos De Jesus Vamos desfrutar De dois dias Incríveis E relaxantes Nas águas medicinais Do Mar Morto Depois vamos renovar O nosso batismo Nas águas Do Rio Jordão Esse é um momento Muito especial Que eu faço questão De viver com você Conheceremos também Nazaré A região Da Bíblica Galiléia Conhecendo Cafarnaum Monte das Bem-aventuranças Igreja da Multiplicação Dos pães De peixes Faremos um lindo Passeio de barco No Mar da Galiléia Iremos também A Jericó Ah, subiremos O Monte das Tentações E Maús E chegaremos A Belém Para visitar O local De nascimento De Jesus Onde juntos Vamos realizar Um momento De grandes bênçãos Depois seguiremos Para Jerusalém Onde vamos visitar O Monte das Oliveiras A Basílica Da Agonia De Jesus Cenáculo Do Templo No Monte Sião A Igreja Do Galicanto O Muro Das Lamentações Igreja De Santana A Igreja Da Flagelação De Jesus E caminharemos Pela Via Dolorosa Até o Santo Sepulcro O local Da Crucificação De Jesus Serão dias De muita fé Conhecimento E diversão Na minha companhia Venha comigo Compartilhar Estes momentos Inesquecíveis Ligue agora Mesmo Na Caprice Turismo É só você ligar Na Caprice Turismo Não dizer Já quero avisar logo Que o Como diz É limitado O número de pessoas Eu já Já viajei com 400, 500, 600 pessoas Não dá pra levar 600 véias pra fora do Brasil Que me dá trabalho Então agora O máximo que eu vou levar É 200 Não tem jeito Então As vagas são limitadas Já vai ser em março Se você quiser viajar Se você quiser viajar comigo Pra Terra Santa E pro Egito Tem que ligar aí No telefone da Caprice Que são esses telefones Que tá no rodapé E você vai viver momentos De muita emoção Tá certo? Vou levar o neguinho Comigo dessa vez O Tiago O Felipe O Sanfoneiro não O Sanfoneiro é macumbeiro Não pode ir O Maestro vai Vocês não querem ir Pra Terra Santa Porque você Quer ir também? Eu vou Eu vou levar Mas virou até santo agora Olha aí Que santinho Que ele ficou Eu vou ali Fazer um merchan E você prepara um modão Pra poder cantar pra nós Aí que eu já volto Deixa comigo Tá certo, Stênio? Vera Um beijo pra você De Maceió Deus te abençoe Mais uma vez Um beijo também Pra Dona Eudinha De Fortaleza E pra todos vocês Que estão nos acompanhando Eu vou terminar Dando uma bênção aqui E assim que eu der a bênção Quem vai encerrar o programa Com chave de ouro Vai ser o nosso amigo Stênio Muito obrigado Stênio Pelo seu carinho Deus abençoe Espero que você tenha gostado Curtido o nosso programa Todo mundo aqui te adora Te adora demais Você é muito especial As portas estão abertas Pra você E que Deus E Nossa Senhora Te abençoe E te faça muito feliz Com essa sua arte De fazer as pessoas felizes Com esse seu carisma Que você tem Deus te abençoe Viu meu irmão Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Desça sobre a sua vida A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Um grande abraço Do Padre Alessandro Campos Obrigado Brasil Pela audiência Encerramos com o nosso amigo Estênio cantando E semana que vem Estamos de volta Se Deus quiser Um abraço Com você Estênio Você é luz É raio, estrela e luar Você é luz É carro, estrela e luar Manhã de sol Meu피, Ontario Meu e ai-ya, meu ioi-o Você é assim E num caminão E quando tão louca Me beijar na boca Me amar no chão Você é luz É raio, estrela e luar Canta preguiçoso Manhã de sol Você é assim e nunca meu não E quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão E quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão